Presta atenção, esses dois paquitas, olha as paquitas, vê se pode, meu. Lindinha, vem cá, lindinha, vem cá comigo, vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá. Ele é o nosso chikungunya. Você fez aquilo que eu pedi pra você? Fizemos. Fizemos. Come here. Fez ou não fez? Fizemos, João. Prepare-se. Olha o que esses dois malucos fizeram com esses famosos. Acompanhe. É isso aí, João. Estamos aqui na RedeTV. Mais uma semana para mais uma missão. Eu, batata, 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 batata. E? Bolachinha. Rapaz, por que você tá desanimado assim? Tô meio ruim da barriga. Tá ruim da barriga? Por que você tá ruim da barriga? Eu comi a buchada de bode. Buchada? E o negócio tá pegando aqui. Mas, cara, a gente... Olha como a gente tá vestido. Mas eu tô ruim. Nós estamos vestidos a caráter, porque hoje, meus amigos, hoje, iremos na quermesse dele. Ele, que é 99% anjo, mas aquele 1% vagabundo que as mulheres adoram. O Wesley Safadão. Palmas pra você, você merece... Você tá desanimado, hein, cara? Tô ruim, cara. Tô ruim. Tá ruim mesmo? Tô ruim. A buchada foi forte. Então vamos aí. Então vamos nessa, cara, que a gente tem que entrevistar ele, entendeu? Tá falando sério mesmo que você tá passando mal? Eu não vou falar nada dela, não. Smet, não. Pra produtão? Pra produtão? Sim. Mas eles vão perceber, cara. Você veio gravar com essa cara. O que você comeu mais sem ser buchada? Buchada de bode, paneirada. O que é ban... 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 O que é banirada? Baneirada. Baneirada. O que é banirada? Baneirada. Baneirada. Como é que você vai fazer aí, cara? Como é que você vai fazer na gravação? Você faz comigo o que vai passar. Você não passa pro lado. Ei, bolachinha. Conseguiu? Foi só alarme e falso. Foi o quê? Alarme e falso. Alarme e falso. Isso aí mesmo. Você tá passando mal ainda, então? Não é ruim. Então vamos nessa, então. E daqui a pouco a gente tem que entrevistar o Wesley, cara. Você tem que melhorar. Sabe por quê? Porque a gente nunca entrou. Por quê, Batata? Falta de confiança, cara. E também porque a gente nunca falou que a gente é do João Klebers. Show. Agora na gente. Nós vamos conseguir, cara. Opa, tudo bom, amigo? Show. Caraca, caraca, mal. Caraca, mal. Eu cobri o dinheiro. Eu me grato. Não preciso nem falar. Estamos adentrando aqui com exclusividade. Exclusividade, desculpa. Meu nome? Exclusividade, exclusividade. Com vacidade. Mais um portão aqui, bolachinha. Batata, será que eu vou deixar nós passar, Batata? A gente é amigo do João Kleber aqui da Rit TV, do programa João Kleber Show. A gente pode entrar? Pode ir com credencial. A gente vai ganhar credencial? Com certeza. Ai, que bom. Vai, safadão. Vai, safadão. Agora estamos com credencial. É melhor do banheiro, viu? É melhor, vai lá. Tô falando, vai lá. Mas demorou, hein, rapaz? Rapaz, é porque eu tive que resolver logo o problema. Você fez o estrago aí cabuloso, hein? Resolvi logo o problema. Meu Deus. Bora, bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Que safado. É por isso que você tem dor de barriga. Tá comendo o acarajé, cara? Você falou que você tava com dor de barriga? Tava, mas eu melhorei com a merastarinha e tô comendo o acarajé. Acarajé é gorduroso pra caramba, rapaz. Meu negócio é tudo. É um veneno, é por isso que eu vou comer. É por isso que você tá gordo. Você tá albeio. Você tá igual o Junha. Você tá igual o Junha. Vamos atrás do safadão. Bora! Wesley, o safadão estará aqui. Será que ele vai sair daqui a pouquinho? Será que ele vai falar com a gente? Bora, bora, bora. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Tem que chegar na educação, na manha. Tem que chegar na educação. Matata, eu estou emocionado que eu vou reencontrar o meu amigo original, Wesley Safadão. É seu amigo mesmo? Meu amigo, cara. Tá achando que era papinho seu, hein? Não, ei, ei. Cimenta não. Bora, Matata, bora, Matata. E aí, Wesley, tudo bom? Aqui com o João Clube na TV, show. Eu sou seu fã, rapaz. Nós temos uma polêmica aqui sobre você, cara. Sobre você. Uma polêmica sobre você que é o seguinte. Você é amigo do Bolachinha mesmo? Ah, o Bolachinha eu já conheço há muitos anos. Acho que não tenho certeza absoluta. A primeira vez que eu vi ele, acho que tem uns 14 anos já. Tem uns 14 anos. Mas já tem mais. Quase o que foi, só perguntar e batar. Wesley Safadão. Quando casar mesmo, vai mudar de nome? Vai ser agora o quê? Wesley Fielzão? Não, eu sou fã, minha esposa, rapaz. Tá louco? Mais uma vez Safadão, sempre Safadão. Sempre Safadão. Sempre Safadão. A mulher nunca teve problema com isso, não. Ela adora me chamar de Safadão também. Ah, garota. Esse cara aqui. Eu sou a voz do meu parceiro. Você acha que o Bolachinha, ele fica no programa? Fica. Eu acho que ele vai fazer muitas coisas boas no programa. Deve ficar assim no programa. Fica, né? Fica, Bolachinha. Fica. Eu emocionado. Ô, João, um abraço pra tu, rapaz. Não te conheço pessoalmente, mas parabéns pela pessoa que você é, o grande apresentador que você é. Sou seu fã, viu? Beijão, João. É nóis. Pode ir lá no programa também, qualquer dia. Pra finalizar, aquela música que todo mundo gosta. Almas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo. Agora fica aí, de camarote, de camarote. Eu bebei no gelo, tomando cirote. Valeu, cara. É uma hora. Semana que vem tem mais. Obrigado, essa safadão. Obrigado, João. É nóis, cara. Uu, tá fuga de Brasil. Fuga de Brasil, seja louco, foi isso. É nóis. É nóis. Vou contar, hein? Seis, dois, hein? Duas figuras. Rapaz, o batata bagunça muito. Tão passando vergonha aqui na frente do João. Rapaz, nós estamos no ar, ó. O quê? Nós estamos no telespectador aí. Como é? O quê? Telespectador. Tele o quê? Telespectador. Telespectador. Não. Telespectador. É isso aí. Tá bom, beleza? Bom.